Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! O podcast mais capixaba que você ouve está no ar! E hoje, até fiz um oficial, hein? Valoriza! Meu nome é Alice. E o meu é Angelo Frui. E hoje vamos bater um papo de um tema muito interessante. Nosso foco hoje é saúde. É sempre bom estar informado, não é mesmo, Angelo? Fala pra gente do que se trata. Hoje nós vamos falar sobre BST e, entre aspas, inicialmente vamos falar sobre HIV, ou seja, uma doença sexualmente transmissível. Infelizmente, eu sou portador dela, ou seja, eu sou um soropositivo. Nossa! Não sabia disso. Eu acho que já foi um impacto pra todo mundo. E como que você descobriu? Pois é, Alice. Há quatro anos que eu faço tratamento, eu descobri, vamos dizer, há quatro anos, né? Já que eu faço tratamento, que eu descobri que eu era soropositivo devido a um período que eu passei ficando doente. Eu fiquei uns dois meses doente, perdi até peso, perdi 17 quilos, emagreci muito. Aí foi quando eu fui a um posto de saúde e o médico pediu um hemograma completo, né, de sangue. E nisso ele pediu o exame de HIV. Aí deram um período pra eu fazer o exame e pegar o resultado. Aí nisso, minha irmã que foi pegar o resultado. Só que aí quando ela voltou, ela falou assim que eu não tinha ficado pronto ainda o resultado. E falou pra mim que ia demorar ainda uns dias pra eu ficar pronto. Eu falei assim, beleza. Aí eu tava na casa dela tomando café. Aí eu tô tomando café na mesa. Quando de repente ela pegou e chegou até mim e pegou e divulgou o exame em cima da mesa. E falou assim, Ângelo, mentira. Eu peguei o resultado sim. E infelizmente o seu exame deu positivo. Ou seja, você está com HIV. Eu simplesmente não tive nenhuma reação assim de susto tanto. Eu continuei tomando café e falei assim, ué, bora, bora tratar. Nossa, acho que você fez, não sei nem a palavra certa a usar. Você foi bem maduro. Não sei se essa seria a palavra. Porque não é qualquer pessoa que tem essa reação sua de tipo, ah, vamos tratar. Mas que bom. É uma coisa, né, assim, que bom entre aspas. Que você não logo deixou abalar e pensou positivo, né. E como que você trata? É, Alice. É que eu falo que todo mundo, a gente, muitas pessoas têm medo de fazer o teste pra HIV. Com medo de estar já contaminada. Porque o vírus, ele não se manifesta rapidinho, assim. Você pode pegar, mas o vírus pode demorar até 10 anos pra se manifestar. E muita gente tem medo de fazer o teste e se assustar. E no meu caso foi, eu tive que fazer o exame pra ver o que que tava acontecendo com aquela minha doença. Então, eu aceitei normal e hoje, atualmente, eu faço tratamento no controle de TSTs aqui da Prefeitura de Vila Velha. Faço acompanhamento, vai fazer 5 anos. Há 5 anos eu tomo o famoso coquetel, né, que são os remédios antirretrovirais, pra diminuir a quantidade de produção do vírus. E nisso, eu tô, minha carga viral atualmente, eu faço exame de 6 em 6 meses. A taxa é zero, ou seja, minha carga viral tá zero. Ou seja, no caso, uma pessoa que tá com a carga viral zero, pode ser. Eu não vou fazer, com certeza, sexo sem camisinha, que não tem um perigo de eu transmitir pra o meu parceiro. Ou minha parceira, se eu fosse, no caso. Mas, eu não faço sem camisinha. E minha vida é normal, eu conto pra todo mundo, não escondo isso, porque eu falo assim que eu vou carregar isso pro resto da vida. Enquanto não houver cura, eu vou ter que carregar isso até a minha morte. E eu acho que todo mundo tinha que encarar normalmente. O certo é você fazer o tratamento. Porque, graças a Deus, o Brasil é um país que, nesse sentido, é um dos países que melhor trata a AIDS. Ou HIV, né, que a AIDS é um período mais pra frente. O Brasil trata de graça, porque os países lá fora mais ricos, como os Estados Unidos, a pessoa tem que pagar pelos remédios. Os remédios são de graça aqui no Brasil. Então, hoje em dia, se eu não faz tratamento de HIV ou AIDS, quem não quer? Então, se você faz o tratamento certinho, você vai ter um tempo mais longo de vida. Então, você fazendo o tratamento, não tem perigo nenhum de se preocupar. Eu, desde quando eu comecei a tomar meus remédios, eu nunca fiquei um dia sem tomar o meu remedinho. Eu já tomei o meu remédio hoje, entendeu? Entendi, sim. Muito bem. Certíssimo. Eu, sinceramente, estou passada com essa informação, com esse elogio quanto ao nosso país, né? Porque é nítido sobre a saúde do Brasil, em vários lugares. Mas que bom que, nesse quesito, tem uma coisa positiva. Eu também reparei, Ângelo, que desde o começo da nossa conversa, você está diferenciando HIV e AIDS. Você poderia falar para a gente qual é a diferença? A diferença é que o HIV, vamos dizer, é o começo da AIDS. A AIDS já é o HIV mais avançado, já virou uma síndrome. Por isso, as palavras mudam. HIV quer dizer vírus da imunodestância humana e a AIDS, todos são palavras que vêm do inglês. E a AIDS é síndrome da imunodeficiência adquirida. Já é um grau mais avançado do HIV, entendeu? Aí, quando já fica mais perigoso, ou seja, pode levar até à morte. A diferença é essa. O HIV é o começo e a AIDS, vamos dizer, que já está chegando ao fim. É essa a diferença. Entendi, Ângelo. Muito bem, muito bem. Assim, pelo menos eu compreendi bem. Espero que as pessoas também estejam compreendendo e fiquem bastante atentas, né? Porque saúde, sem saúde, o ser humano não é nada, né? E para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, né? Que hoje foi um bate-papo bem sério. Qual uma mensagem de apoio moral que você tem, assim, para passar para as pessoas? A mensagem que eu tenho, Alice, é para aquelas pessoas que, para não ficarem preocupadas, caso se descobri que é um soropositivo. Como eu falei, o nosso país tem tratamento. É só você seguir na linha retinha que você vai ter uma vida longa pela frente. E, primeiramente, é aquele ditado. Sempre que fizer sexo ou amor, seja o que for, use preservativo. O que vai só prevenir contra o HIV ou a AIDS, vai prevenir também contra as DST. Então, é aquele meu dilema. O dilema não, vamos dizer. O que eu vou falar para você usar sempre camisinha. Em tudo, use sempre camisinha que você vai estar protegido. Nunca faça sexo sem camisinha. Muito bem, ouviu, né? Meninas, meninos, mulheres, homens. Esse é o nosso recadinho do Ângelo para vocês. Todo mundo em geral, né? Que, como eu falei e vou repetir, sem saúde não somos nada. E é isso, gente. Hoje o nosso bate-papo foi um bate-papo mais sério. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Ok, Alice. E até a próxima. Estamos aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.